O que é o seguinte, um homem descumpriu uma medida protetiva contra a ex-companheira. Foi até o portão da casa dela fazer vexame, fazer fiasco, começou a fazer ameaças. Alfredo? Tivemos uma ocorrência registrada na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, na noite desta quinta-feira. Por lá, uma violência doméstica e descumprimento de medida restritiva e protetiva. Uma mulher de 32 anos que está com um relacionamento rompido com o ex-convivente procurou a delegacia, fez um boletim de ocorrência e foi expedido para ela um mandado de segurança, uma medida protetiva, para que o ex-companheiro não se aproximasse a menos de 100 metros dela ou da residência dela. Só que na noite de ontem, o homem procurou a mulher, foi até a residência dela e começou a proferir ameaças, dizendo para ela, saia para fora, você vai ver o que eu vou fazer. Temendo pela integridade, a mulher ligou para a polícia militar no telefone 90, que foi até o local. Ao avistar a viatura da polícia chegando, o homem deu um cavalo de pau com a moto e ainda gritou para o policial, venha me pegar se você for homem, e correu com a moto. Os policiais tentaram pegar o homem ali, só que ele conseguiu evadir-se da abordagem policial. Foi feita uma ronda nas remediações, só que os policiais não conseguiram localizar o autor. A vítima, junto com a polícia, foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o registro da ocorrência, por ameaça e também por descumprimento de medida protetiva. Agora, a DEM, Delegacia de Atendimento à Mulher, irá investigar o caso e convidar o homem para prestar depoimentos e também responder pelo crime de descumprimento judicial e também pelo crime de ameaça.